Primeiramente, boa noite a todos. Estar aqui é um privilégio para mim. Ano passado, pude estar vendo da TV. Vi o Vega também ganhando três troféus. E o Romulo também. Então, cara, eu fico muito grato também pela minha família, porque eles sempre estiveram comigo, pelo professor, pela Leila, por todo o staff. E... creio que não é despedida, é um até logo. E fico muito feliz por estar conquistando esse título. Mas eu creio que é o que eu falei ano passado. Para mim, eu não sou decisivo. Para mim, é o grupo todo, né? Porque se não fosse eles, eu não estaria aqui em cima. Isso aqui eu devo a eles também. E, cara, eu fico feliz porque, como você falou, eu sou um garoto que reconhece a gratidão que o Palmeiras fez por mim. E quando eu não era ninguém, o Palmeiras estava lá comigo. Quando eu não tinha nada, o Palmeiras estava comigo. E foi o clube que apostou tudo em mim. Então, eu devo isso ao Palmeiras. A todas as pessoas que estevem realmente do meu lado. Em todos os meus momentos. Minha família. Novamente, todo o staff do Palmeiras. O professor Abel, principalmente. Que foi um cara que foi excepcional na minha vida. E eu agradeço muito a Deus por ele ter sido o meu primeiro treinador. Porque ele soube sim esperar a hora certa. E ele sempre me chamava e me falava que ia ser tudo no momento de Deus. E isso eu sempre agradeço a ele. E, cara, a questão do meu último campeonato pelo Palmeiras. Isso foi uma coisa maravilhosa para mim. Ainda mais ter conquistado. E quando eu estava lá na seleção. Que eu falava com o Vino, com o Rodrigo. E eles perguntavam. E aí, quando você vai vir? E aí que eu vi que a ficha estava caindo. E era isso que me incentivava cada vez mais. Quando eu voltasse aqui. Não importava o jeito que eu estivesse. Eu iria jogar para poder ajudar o Palmeiras. E foi isso que eu fiz. E foi isso que eu consegui. E eu fico muito grato com a minha pessoa. Com a pessoa que eu estou me tornando. E agradeço muito a minha mãe. Ao meu pai. A Gabriele. A todo o meu staff também. E é isso, cara. Novamente, agradeço a Deus. Porque eu tenho que engrandecer o nome dele. Valeu. Obrigada, viu? Caiu uma lágrima ali do Mauro Betinho. Obrigada.